Ops, o engolir a seco, os dentes a bater, os joelhos a tremer, os pelos eriçados e sobretudo o coração descontrolado. É assim que a ciência define a indefinível sensação do medo. O fornezinho da miudagem, contudo, prova que neste caso não há que ter medo do medo. A primeira lição do Museu da Criança começa no quarto mais escuro do recinto. A luz permite sublinhar os sorrisos, mas a moral da história está na cara. Todos nós temos medo. Assumir que todos nós temos medo. Que é bom ter medo. Que há situações que se nós não tivéssemos medo, podíamos ser perigosos e podíamos nos magoar ou até nos rair. Para lidar suavemente com o medo, basta entrar num túnel escuro e andar por lá às apalpadelas. A experiência renova-se ao atravessarmos um corredor com farrapos inesperados arruçarem-nos o rosto. Mais adiante, os fantasmas e as bruxas são evocados num sótão recheado de velharias e outros mistérios. A exposição, que tem encantado diariamente cerca de 120 crianças, apesar disso, tem os dias contados. Pelo menos neste local, no interior dos Jerónimos. O próprio museu, até o final do ano, terá que mudar de poiso. Neste caso, coisa rara, o dinheiro ou a falta dele não é problema. É engraçado dizer não, mas é não, porque este museu é financeiramente viável. Então só falta mesmo o espaço. O espaço que nós, por acaso, até temos. Quantos metros é que precisam? Para um espaço onde possamos chegar e fazer o trabalho que é necessário, são 2 mil metros quadrados. Eu acho que menos que isso, é pouco e não vale a pena estarmos a correr para uma coisa pequena, para depois não cabermos. E vão caber, em jeito de prenda de aniversário, a Autarquia Lisboeta, ao fim de 10 anos, promete finalmente desatar o nó. Nós temos 18 mil alunos só nas escolas públicas da cidade de Lisboa e entendo que é um espaço necessário e fundamental para as crianças da cidade de Lisboa. Por isso, fizemos uma pesquisa dentro do património que existe na cidade, o património municipal, e encontramos esta escola que tinha sido desativada e que crescia de obras e que, eventualmente, poderia servir para este efeito. Só falta assinar o contrato e dar a volta a este espaço abandonado, paredes meias com a feira do relógio. O bairro não é dos mais famosos, mas talvez o museu anima a zona e pode ser que a Bela Vista, além de dar o nome ao Campo de Golfo, pode ser que finalmente se torne mais risonho. Obrigado.